Venho percebendo a quantidade de hipócrita do meu lado Nesse jouro de tronos eu tô mais pra rei do que gado marcado Snow, João, já tá ligado, coitado do pobre bastardo No trap não tem natal, o inverno nunca parado Nunca parado, sigo parando, me separando Me elevando, acumulando, o inverno chegando Preciso de beat, de letra, de foda, cabeça Copo de ice na mesa Uai, hipócrita tipo nobreza E a ideia que treme a caveira Venho percebendo a quantidade de hipócrita do meu lado Nesse jouro de tronos eu tô mais pra rei do que gado marcado Snow, João, já tá ligado, coitado do pobre bastardo No trap não tem natal, o inverno nunca parado Terra média, terremoto, tremor a terra é o inferno Meio remoto com ódio, lírica, afastou o tédio Meio alto, meio mórbido, meio vique, meio nórdico Faço magia no trap, filho de Odinho é o próximo Nunca ligue pro Sidoca, hoje eu tô muito malvado Olha esse beat do mota, back de cante bolado Chute de bica na porta, de fumaça engasgado Flow da era venenosa, de orquídea enforcado Tirar só foi ressecado, marco o pó no baleado Trago fumaça para o meu pulmão Confeiteiro, arte tipo Mona Lisa Mais que necessário, sempre necessário Não preciso da sua opinião Mando muito faturado Mec for o futurista Cheque mate roubado 3 em 1 te finaliza Esse beat é de estaco Maionese, tô na brisa Chama que chama, o lor é no message Hoje é sexta, vamo fazer trap Fica que fica bem louco igual os pence Mano, só chega e te aplico uns beng Sou principal do meu jib Mano, sou o Carly, tu é Gabe Fazendo de terno eu tô chique E olho vermelho não é coisa eu te ver Sinto o chefe Cozinhando hit Se nem se já acontece Time Turner é tipo Tchau, 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 tchau